Fala galera do canal Diogando, vamos para mais uma notícia Ator e diretor Jorge Fernando nos deixa aos 64 anos de idade Ele ficou conhecido por seu bom humor e os trabalhos na Rede Globo Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações E deixem o seu like nesse vídeo Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram que é Diogando com dois O's Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo Então é isso galera, vamos lá O ator e diretor Jorge Fernando veio a nos deixar neste domingo, 27 de outubro Ele estava com 64 anos de idade e teve um aneurisma A informação foi confirmada pela autora Glória Pérez há poucos minutos em suas redes sociais Em outubro de 2016, o ator passou 18 dias internado vítima de pancreatite Poucas semanas depois ele sofreu um AVC e foi submetido a uma cirurgia no Hospital Samaritano no Rio de Janeiro O último trabalho de Jorge Fernando foi como diretor da novela Verão 90 da Rede Globo Que chegou ao fim em julho Ele também planejava voltar com o espetáculo Boom no próximo ano Abre aspas Parte da história Quando jovem começou aulas de teatro no Colégio Estadual Visconde de Cairo No subúrbio carioca do Meia Onde teve seus primeiros contatos com a arte Iniciou sua carreira profissional na TV como ator na série de televisão Ciranda Cirandinha De 1978, no papel de Reinaldo E no teatro com o espetáculo zoológico Dirigido e atuado por ele mesmo e produzido por sua mãe Atualmente era diretor de núcleo da Rede Globo Destacou-se com as impactantes e inovadoras novelas das sete dos anos 80 Escritas por Silvio de Abril e Cassiano Gabos Mendes Reformulando o que era telenovela até então Em sua carreira como diretor, há sucessos como as novelas Cambalacho Daniela? Meu carro enguiçou, estou precisando de um mecânico Rainha da Sucata Vamp Era uma vez Sai de baixo Chocolate com Pimenta e Caras e Bocas, entre outras Nós aqui do canal lamentamos muito Eu particularmente não perdi um só capítulo da novela Chocolate com Pimenta Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos mais próximos Apagão Que Deus condizeste portão Tudo bem Tudo bem Tudo bem Professja Obrigado.